Olá pessoal, receita nova aqui no canal do YouTube. Hoje é dia de confeitaria. Confeitaria que todo mundo gosta, todo mundo aprecia e traz sempre um dinheirinho muito bom a todos. Vamos falar de um tema excepcional. Eu diria um dos doces mais vendidos em todas as confeitarias do Brasil e por que não dizer do mundo? Estamos falando de bombas de chocolate. Ou como diz o francês, éclair au chocolat. Que delícia de receita! Nós vamos começar, só para vocês terem ideia, pela receita do creme. Vamos lá então. Aqui eu tenho o mise en place pronto, olha só. Escolhi para vocês um creme de chocolate, porque a nossa bomba é de chocolate. Então o creme naturalmente também vai ser muito próximo ao creme patissier de chocolate. A gente vai fazer nos mesmos moldes, no mesmo esquema que o francês prepara a sua éclair. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no fogo o leite, olha lá, com a metade do açúcar. Aqui eu tenho o açúcar da receita toda e a outra metade a gente vai usar ali na batedeira. Então está aqui. Vou dar uma misturada desses dois ingredientes para que eles se misturem, fiquem homogêneos, olha aqui. E vai abrindo fervura. Muito bem! Não é um creme qualquer, minha gente. É um creme delicioso, com uma técnica especial para a gente fazer o que há de melhor no tocante a um creme. Para bomba ou éclair, para um bolo de aniversário, para tantas outras ideias. O que nós temos aqui? A gente vai colocar as gemas. Olha, você vai reparar na receita que levam cinco gemas. Mas não se assustem com isso não. Nós estamos falando de qualidade. Quando a gente coloca cinco gemas, a gente tem aí uma qualidade excepcional. Com açúcar e eu vou pôr um pouquinho, um pouquinho de essência de baunilha. Olha, uma boa essência de baunilha. Enquanto o leite vai fervendo, a gente vai bater isso até clarear e formar uma gemada. Já temos aqui, olha, uma linda gemada. Essa aeração para gemas, juntamente com açúcar, me traz um creme ainda mais avelutado, um creme ainda mais saboroso. Feito realmente com qualidade, que é o que o nosso cliente espera de todos nós, não é? Do nosso trabalho, e não um produto com pouca qualidade. Falando em qualidade, para que esse creme não seja só um mingau, grosso ou médio, nós vamos colocar aqui agora, nessa gemada, farinha de trigo e amido de milho. Quando você coloca os dois juntos, o que nós temos aqui? Uma textura muito mais interessante, mais agradável, e um congelamento, se for o caso, para você fazer um bolo recheado e tal, com um melhor aproveitamento para o congelamento. Eu não faria nada, somente com amido de milho, um creme com amido de milho, para congelar dentro de um bolo. Aí não é muito legal. Então faça isso, utilize a farinha e o amido, não só nesse creme, como em outros também. Você vai verificar um resultado muito positivo. Agora entrando o amido. E aqui, a gente fala muito, mas muito mesmo em qualidade. Qualidade, ela traz para você o quê? Ela traz o sucesso do seu trabalho, a qualidade. Qualidade, porque você vai fazer com muito entusiasmo, com muita garra, sabendo que o seu produto é bom. Isso te eleva, isso te engrandece como profissional, como pessoa. Então não deixe de pensar sempre na qualidade. Eu estou usando aqui, olha, cacau em pó. E aqui, eu já vou deixar até mostrado, vou pedir para a câmera mostrar, que eu tenho dois tipos de chocolate da Calibu, que é nosso parceiro. Chocolate ao leite e chocolate meio amargo. A gente está usando esse daqui hoje, olha, o 39% do ao leite e o 50% do meio amargo, que é este aqui. Existe também em barras, aí, como você queira. Essa embalagem, hoje em dia, você já encontra em tamanhos menores, em pesos menores, para você poder comprar e não comprar em grande quantidade. Qualidade, minha gente, qualidade. E aqui junto, nós temos o creme de leite. O que nós vamos fazer? Depois a gente vai misturar esses ingredientes e vamos formar uma ganachezinha, uma fusão, levar ao micro-ondas, derreter e essa ganache vai entrar no nosso creme. Mas vamos por partes. Coloquei aqui a farinha, o amido e agora o cacau em pó. Olha. Muito bem. Vamos misturar. Lembra do nosso leite com açúcar? Claro. Já ferveu. Está aqui. Velocidade baixa e eu vou acrescentando, aos poucos, este leite. Não é necessário vocês colocarem todo o leite aqui na batedeira. Até porque é uma quantidade grande e depois acaba espirrando. Então, se você colocar a metade, já é o suficiente. Aqui eu tenho a farinha, eu tenho o amido e eu tenho o cacau em pó. E eu queria falar para vocês que eu utilizei o cacau em pó, este aqui, olha, da Caligul, que é o 100%, 100% cacau, o planarromo Caligul, tá? Produto de excelente qualidade, produto de excelente qualidade e que a gente usa muito. Olha, aí eu faço o caminho contrário, tá vendo? O que sobrou um pouco de leite, a gente coloca aqui. Muito bem. Misturamos. Esse creme agora vai ao fogo. Mas antes de ligar o fogo, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar a nossa ganache pronta. Então, se você reparar, que creme espetacular. Aqui eu tenho um nobre creme de chocolate, um pâtissier, o chocolate, aqui. Ainda mais enriquecido na sua textura, na sua composição, com esta ganache de chocolate belka, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente mistura um minuto no micro-ondas. Aqui, pronto. Enquanto isso, vamos lá. Enquanto isso, vou ligar o fogo e a gente vai misturando o creme até ele engrossar. Então, minha gente, dá uma olhada. Olha, olha pra isso. É um veludo esse creme. Não é? Delicioso. Só aqui, só aqui você já tem um creme de chocolate espetacular. Mas é como eu digo pra vocês, né? O que é bom, pode ficar melhor. Por que não? Eu vou trazer esse creme pra cá. Olha, aqui a gente vai colocar aquela ganache. Eu nem troquei a tigelinha porque a gente dissolveu aqui mesmo. Olha, a ganache de chocolate que foi derretida. Um minuto no micro. Tá? Vamos colocar manteiga. Normalmente, o creme pâtissier tem manteiga no final. Mais um pouquinho de essência de baunilha. Aquela primeira foi pra aromatizar as gemas. Pra gema não prevalecer aquele cheiro de ovo no creme. Agora a gente tá aromatizando o próprio creme. Se você gostar e quiser, eu tenho aqui uma essência de rum. Rum. Bom, é delicado, não tem o teor alcoólico. Ela só vai dar um tempero a mais. Que o cliente gosta bastante. Desde que seja uma essência de qualidade. Isso é fundamental. Agora, vamos misturar com o creme ainda quente. Tá vendo? Parece que ele dá uma desandada. Mas é a manteiga que está se derretendo. O revestimento aqui dessa nossa linda panela Seraflame é escuro. Então, eu vou mostrar pra vocês colocando na refratária. Pra você ver de perto a qualidade desse creme. Nem que seja um pouquinho. Tá aqui, ó. Uma refratária. E a gente vem aqui. Olha lá. Deixa eu pegar por aqui. Que fica mais fácil. Aqui você já vê a qualidade desse creme. Olha. Fala a verdade, hein? Põe no piresinho. Leva pra geladeira. A hora que gelar, põe uma pereada de chantilly por cima. Se gostar de canela, come. Eu já volto. Olha lá. Nosso creme prontinho. Você pode reparar. Talvez você tenha impressão. Você fala assim. Puxa vida, mas parece que está um creme meio duro, né? Olha aqui, ó. Veja a textura dele. Embora ele seja aveludado. Eu concordo com você. Ele é um creme meio duro. E ele vai ficar mais duro ainda. A ponto da gente depois cortar mais ou menos como se fosse uma puleitazinha. Só que na sequência, o que nós vamos te mostrar? Vamos bater esse creme na batedeira. Aí, minha gente. É um veludo brilhante. Uma seda na boca. Olha, nesse momento, depois que ele esfriou, eu poderia colocar também na hora de bater na batedeira. Mas eu vou colocar agora um fiozão bem gostoso de licor de chocolate aqui. Se você não gosta do licor, não tem problema. Não coloca. Olha, eu estou fazendo isso para ele penetrar. Por quê? Porque a gente vai cobrir. Vamos ver se está bom? Será que está? Hum. Ninguém viu. Nossa. Gente, mas está bom. De verdade. Vocês vão gostar muito. Celofanezinho por cima. Olha lá. Que é um hábito meu. Geladeira. Por isso que nós começamos. Parece que de trás para frente. Primeiro o recheio. E na sequência, a gente vai fazer a massa. Ela é chamada também de patachu. Massa quente. Vamos fazer agora a massa da bomba. Ou, como eu já disse, do eclair. Cada um chama como quiser. Aqui é uma massa muito bem balanceada. Da forma, realmente, trouxe, talvez a melhor que eu tivesse já dado em aula. Especialmente para vocês. E nós temos aqui, olha. Água. Uma mistura de água com leite. Sempre meio a meio. Enriquece um pouco mais a massa. Deixa mais saborosa. Então, água e leite. Lembrando que a receita está logo abaixo da descrição. Você vai lá, já imprime. Sempre dá uma pensada aí. Imprimir ou não? Imprima para você ter a mão mais rápido. Aí cada um usa da melhor forma possível. Manteiga. Está aqui. Como ela é uma massa neutra. Neutra por quê? Porque ela tem aqui açúcar. Aqui sal. Então, ela é uma massa neutra. Essa mesma massa, eu poderia fazer umas carolinas. Umas troperoles. Que é bem pequenininha. A gente vai falar disso depois para vocês. Umas mini bombas também. Salgadas. Salgadas. Um creme. Sei lá. Um creme de presunto. Um creme de queijos. Um creme de nozes com gorgonzola. Um creme de bacalhau. Camarão. Olha que delícia. Para você servir em uma entrada, no almoço, para a família. É sempre muito gostoso. Poderia ser quente ou fria mesmo. Então, esses primeiros ingredientes. Olha. A gente vai deixar ferver. E na sequência, a gente já te mostra o preparo da massa com o uso da farinha de trigo. E depois a finalização. Olha lá. Mistura fervendo. Vamos diminuir o fogo. Juntamos a farinha de trigo de uma só vez. Mexe rápido. Mexe, mexe, mexe. Olha lá. Vai envolvendo a farinha de trigo. Não precisa de desespero. Senão, pode queimar você. Olha. Vira sempre a massa ao contrário. Como se a gente estivesse fazendo uma massa de coxinha. Pronto. Olha lá. Cozinhou. Muito boa essa massa mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aí mora um segredinho. Algumas pessoas deixam esfriar ou deixam amornar. Aí mora um perigo muito grande. Por quê? Porque se ela estiver muito quente e eu colocar os ovos na massa muito quente, eu corro o risco desses ovos cozinharem. Se eu deixar a massa esfriar, eu corro o risco desse ovo não ser absorvido pela massa. Porque ele é absorvido com mais facilidade com a massa. Como então? Morna. Então o que eu vou fazer? Olha. Com ela quente, quente pelando, eu vou bater um pouco só para sair esse excesso de calor. E na sequência a gente começa com ela ainda morna a colocar um ovo de cada vez. Prontinho. Ora, a tigela ainda está quentinha, mas não quente demais. Aqui eu tenho o quê? Quatro ovos. Mas não se prendam a isso, gente. Realmente, quatro ovos... De que tipo de galinha, né? Que botou ovo pequeno, ovo médio, ovo grande, ovo de 80 gramas. Então, para a confeitaria, eu digo sempre que a confeitaria é química pura. Então é uma união de ingredientes que tem que ter as medidas corretas. Aqui eu tenho o peso do ovo. Então se você tem ovos de galinha, galinha que botou ovo bem pequenininho, você vai pondo na balancinha até chegar a 200 gramas, que acho que é o peso que está colocado na receita. Deu esse peso, bateu, vamos colocando aos poucos, tá? Nunca de uma vez, sempre aos poucos. Vamos lá. Linda massa, olha aí, gente. Gente, no ponto certo. Puxa vida. Aqui, não precisa bater demais. Vocês estão reparando que a gente está aqui já indo para a última fase do preparo dessa receita. Mas quantos detalhes, né? Eu acabo te trazendo. Quantas dúvidas são tiradas. Não é simplesmente um... Pelo menos eu tento que não seja. Uma receita, uma receita. Simplesmente uma receita. Como toda e qualquer outra. É uma aula que eu me proponho a trazer para vocês, com todo o carinho do mundo, uma aula de bombas de chocolate. Para quê? Para você melhorar a sua vida. Para você vender essas bombas. Para você ganhar um dinheirinho. Então, é sempre pensando neste momento tão difícil que todos nós, inclusive, eu não me excluo de nada, estamos vivendo. E se fica, às vezes, muito mal explicado, horrível, de qualquer jeito, escapa um detalhe, escapa outro. E aí eu também não ficaria muito confortável com isso. Olha, o que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar só um pouquinho de massa aqui, veja, para colar o tapete. Ah, mas eu não tenho o tapete. Não tem problema. Você pode colocar diretamente numa chapa de alumínio ou numa assadeira virada ao contrário. Então, vamos lá. A posição é esta. Vem comigo. Eu tenho aqui, olha, um bico de confeitar perlé, que é só o redondinho, de um centímetro de diâmetro. E a gente faz este movimento aqui, olha, empurra toda a massa para baixo, gira e esta ponta aqui você enrola no seu polegar. Essa é a forma correta. Certo? Aqui, ângulo de 45 graus, ou seja, enviesado, nem muito grossa, nem muito fina. Opa, volta. Olha lá, foi, 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 foi. Parou, volta um pouquinho e quebra o fio. Isso te traz o quê? A certeza de que esta massa está no ponto correto. Quando você fica com a massa ali pendurada, eu, chega a ser até engraçado. Às vezes a pessoa fala assim, corta com a tesourinha. Mas como assim? Não tem como. E por outro lado também, quando você coloca a massa do eclero, da bomba, e ela se esparrama um pouquinho, tem alguma coisa errada. Olha, então eu vou fazer todas as demais. Vai ao forno a 180 graus. Assim que elas estiverem bem douradas, a gente vai diminuir para 150 e vamos deixar mais uns 4, 5 minutos para ela secar por dentro. Ok? Até já. Minha gente, este chefe é incorrigível mesmo. Eu estava aqui preparando as bobas e aí fiquei pensando, puxa vida, não deu tempo da gente falar dos outros modelos, né? Aí, aqui falando com a nossa produção, vamos voltar. Então é rapidinho, olha só. Aquele mesmo bico que eu usei, é para você entender melhor as nomenclaturas. Aquele bico de um, você faz este movimento, olha, sempre segurando com o dedo aqui. Olha lá. Foi, quebra assim. Isso é o quê? Uma carolina. Uma carolina, que nós conhecemos aqui no Brasil como carolina. Olha, quando você fala assim, eu queria meio quilo dessa bombinha, bombinha, que às vezes é redonda. Então presta atenção. Olha, isso aqui, isso aqui que muita gente chama de uma bombinha, não se chama bombinha. Se chama como? Profiteroles. Então você fala agora, bem chique na parada ali. O senhor me vê meio quilo de profiteroles, que às vezes tem eles assim, açucaradinho. Já viram? O que que é uma bombinha então? Vem cá. Ó. É uma bomba pequena. Então esse aqui é um biquinho de meio centímetro. Olha lá. Ficou bem gordinha essa. Olha, não precisa ser tão gordinha, pode ser mais enxutinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma bombinha. Uma bombinha de festa, uma bombinha de casamento. Existe um outro também. É que sempre você dá a voltinha. Com o bico pitanga. Olha. Que eu conheço com o nome de Duquesse. Escreve Duquesse. Que é um outro tipo de bomba. Que você faz ela neste movimento aqui, ó. Neste zigue-zague. Olha que bonita. Não muito larga. E aí você tem uma bomba toda frisada. E se você preferir também, você pode fazer uma bomba grande ou uma bombinha neste formato. Pronto. Estou tomando muito de sateio. Ó, só para mostrar as nossas bombas já assando. Ok? Olha lá. 180 graus. Então a gente volta já já para a gente finalizar este grande clássico da confeitaria mundial. Você está gostando? Você está gostando dessa aula de hoje? Então faz o seguinte. Já aperta o botão na tarjinha vermelha inscrever. Bom, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações do que nós vamos ter e tudo mais. E se gostou, manda um comentário e dá um likezinho para nós. Nosso canal está crescendo, está ficando lindo graças a você. Beijo. Até já eu volto para a gente finalizar. Antes da gente finalizar a nossa deliciosa bomba de chocolate que vai fazer tanto sucesso na sua vida, eu quero te dar um recadinho. Quero te mostrar uma apostila que nós temos chamada Cadera de Receitas. É uma coleção de temas. Esta daqui, olha, já fez muito sucesso e trata-se de bolos de festa. Gente, nós estamos falando, não é de uma receita. São nada menos do que 30 bolos de festa. 30 massas diferentes. Cada uma com a sua calda, com o seu recheio, com o seu glacê, com a sua cobertura, com a sua decoração. Olha, vejam isso daqui. Eu costumo dizer que essas apostilas, elas não são simplesmente uma apostila. Ela é uma consultoria. Olha, para você ter o quê? Todos os tipos de bolo que você queira fazer. Aqui no final, faço questão de te mostrar o quê? O corte dos bolos. Olha isto aqui, minha gente. Que coisa mais linda, 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 linda. Estão vendo? Então, se você é boleira, você precisa de um manual desse. Por quê? Para você mudar o seu roteiro, para você ter receitas variadas. Um bolo que você tenha feito, dois no máximo, vendido, dos seus bolos mesmo, você já paga essa apostila. E você tem aqui um complemento riquíssimo para o seu trabalho, para a sua carreira. Caderno de receitas, dois, bolos de festa. Agora sim, vamos terminar a nossa bomba de chocolate. Olha lá. Temos, deixei duas aqui para mostrar para vocês. Olha. Então, estão elas aqui bem bonitinhas, bem tostadinhas. Não deixa branquela, não, porque ela murcha, viu, gente? Isso daqui, eu já mostrei, é um utensílio, digamos assim, para você rechear cupcake. Então, o que eu faço? Eu furo aqui o fundo, faço dois furos e faço um buraquinho desta forma, no centro. Por quê? Porque a gente não deve mais cortar a bomba. Não. Aí fica aquele recheio à amostra, resseca. Lembra do nosso creme? Aquele delicioso que eu reguei com licor de chocolate. Depois de gelado, bati na batedeira e ele ficou... Olha. Vamos mostrar aqui, moçada. Ele ficou isso aqui. Olha isso. Que delícia. Pode ter certeza que esse alguém vai comer. Não sou eu. Dá uma olhada aqui na técnica, olha. Põe o bico desta forma. Bico de meio centímetro. Tá. Vira ele para lá, na diagonal, e enche. Vira para o outro lado. Ó, você vê a bomba estufando. Olha aqui. Deixamos aqui. Mais uma. Essa eu já tenho furadinha. Olha lá. Deixa na diagonal. Foi. Cuidado para não estourar a bomba também. De tanto recheio. Mas você tem o quê? Uma bomba completamente super bem recheada. Que é o que a gente quer. Certo? Aí nós temos também o seguinte. O chocolate. Olha. Esse chocolate que eu vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. E vai ficar com uma visão mais bonita. É a nossa cobertura. Eu não quis trabalhar com cobertura de fondant. Porque fondant é bem temperamental. Sobretudo no caso de bombas. Então nós fizemos uma ganache. Você tem aí todos os ingredientes da ganache. Um minuto e meio no microondas. Mistura com fuê. Coa numa peneira bem fininha. E quando ele estiver assim ó. Levemente encorpado. Como esse daqui. Nem muito mole. Nem muito duro. É o momento da gente trabalhar. Aqui o fundo da bomba. Eu seguro desta forma. Olha lá. Vendo aonde eu quero cobrir. E eu faço este mergulho ó. De lá. Para cá. Mais um. Se ficou faltando algum pedacinho. E não há necessidade de você cobrir toda a lateral da bomba. Ó. Limpa aqui um pouquinho. Por quê? Porque ela sempre vai escorrer um pouquinho. Olha lá. Pronto. Pronto. Foi. Mais uma. Às vezes ela fica meio na lateral. Isso é normal acontecer. Olha. Então aqui. Olha isso gente. Olha. Deixa escorrer. Deixa escorrer. Aí você vem aqui. Olha. E limpa essa bordinha aqui. Se preciso for. Faz esse movimento. Olha. Perfeitinha. Tá aqui. Tá vendo? Olha lá. E aí. Eu tenho. Chocolate. Esse aqui é o mesmo chocolate que a gente usou. Da Calibu. Temperado. Por que que eu tirei do micro? Porque está um dia muito frio. Muito frio. Eu fiz a temperagem dele. Ele começou a ficar um pouquinho durinho. E eu pus cinco segundos. Não está quente. E ele não vai atrapalhar nada. Se tivesse um dia de muito calor. Naturalmente ele não endureceria aqui. E eu não precisaria levar no micro. Tá? Então eu fiz a temperagem normal. Deixa eu colocar. Olha. Vou fazer assim. Até para você saber o que pode acontecer. E depois você fixa. Da forma que eu vou te mostrar. Olha lá. E isso aqui. Olha. Olha isso. Dá uma olhada gente. Que coisa mais bonitinha. Aqui. Na diagonal. Olha. Está aqui. E aí a gente vai te mostrar só a finalização. De um tipo de embalagem. Que você pode colocar por baixo e tal. Bem bacana. E para finalizarmos. Tenho mais uma última dica. Olha só. Eu tenho aqui aquele mesmo chocolate. Que nós colocamos por cima. Fazendo aquele friso. E eu tenho aqui uma base. Olha. Uma base de confeitaria. Que você pode fazer bombas menores. Ou a carolina mesmo. Aí fica a seu critério. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Olha. Esse chocolate. Que é chocolate temperado. Está aqui. Ele vai servir justamente para aquela que eu coloquei. Esse calço aqui. Porque ela estava meio caidinha. Vocês repararam isso? Eu escolhi essa. Na verdade. De propósito. Para você ver. Como é possível. Você ter todas elas alinhadas da mesma forma. Olha. Aí você coloca aqui. Esse chocolate. Segura um pouquinho. Ele vai. Rapidamente secar. Olha lá. Espera um pouquinho. Para que você tenha a bomba em pézinha. Bonitinha. Aqui eu dei uma aquecida nele. Embora ele seja temperado. Não é fracionado. É calibu. Aí. Pronto. Olha só. Que delicadeza. Que coisa mais bonita. Aqui uma apresentação. Para uma confeitaria. Naturalmente. Não é? Nós temos também aquelas forminhas. Da cor de chocolate. Que tem já o formato de uma barquinha. Que você consegue colocar também as bombas ali. Então aí fica a seu critério. Você só tiver uma forma redonda. Pega aquele montante de 10. E dá essa ajeitada. Faz o fundo dela. Levanta as duas abas. E você tem tipo uma canoinha também. E agora. Olha só para vocês. Terem ideia. Que coisa mais simpática. Que eu ter uma bomba de chocolate. Com esta aparência. Olha. Com este brilho. Se você reparar. Olha aqui. Aquela ganache que eu coloquei. É a mesma gente. Aqui não tem enganação. Olha. Sequinha. O chocolate sequinho. E ela fica com brilho. Às vezes esse brilho. Ele não acontece. Quando você está trabalhando com fondant. Fondant é meio temperamental neste caso. Eu vou ter que provar uma. E como todo gordinho. Olha. Vai bem na maior. Olha que coisa feia. Não é? Mas faz parte. A gente come doce. Agora eu fico mais 15 dias sem comer. O segredo é esse. Olha. Reparem só. Que delicadeza. O preço de uma bomba deste tamanho. Eu acho que na média de 8 reais. Ela não é uma bomba grandona. Ela não é uma bomba com mistura pronta. Sabe esses creme de pó? Ela é uma bomba espetacular em sabor. Em qualidade. Então esse tamanho. 8 reais. Não é caro. De 8 até 10. A gente chega a ver no shopping. 17 reais uma bomba. Aqui em São Paulo. Mas. Cada um. Cada um. Vamos ver. Olha só. Hum. Nossa senhora. A massa. É levemente crocante. Quer ver? Olha. Minha mãe do céu. O que dizer disso gente? O sabor do creme. Hum. Hum. Você vai fazer muito sucesso. Eu garanto para você. Hum. Tenho certeza. Então como eu disse. Todas as dicas. Aproveita o creme. Para fazer uma mousse. Para fazer recheio de um bolo. Entre tantas outras coisas. Essa cobertura da bomba. Alisa um bolo todo. Bem lindo. Deixa ele bem firmezinho. Com glacê. Tipo um glacê de manteiga. Alguma coisa assim. Joga essa cobertura. Para escorrer. E você tem esse mesmo brilho. Em cima de um bolo. Enfim. Vai inventando tantas outras coisas. Eu vou ficando por aqui. Terminando de provar. Essa bomba deliciosa. Então. Se você gostou. Dá um like. Manda um comentário para nós. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Que está muito lindo. Está crescendo. Por sua causa. Não é mesmo? A gente faz isso com tanto carinho. E a gente tem a troca de vocês. Em contrapartida. Que estão realmente aproveitando nossas receitas. O intuito é esse. Não é mesmo? Então vem aí mais receitas novas. A próxima você vai ficar doido. E doida. Que é um prato salgado. Aí. Um prato salgado. Um prato ou um salgado. Vamos ver o que a gente vai escolher. Mas sempre coisa muito especial. Para você. Que é tão especial. Para mim. E para toda a nossa equipe. Gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até muito breve. Tchau.